A Jennifer hoje olha a própria foto estampada em uma campanha sobre sobreviventes de queimaduras e só consegue enxergar superação. Hoje eu sou voluntária aqui, eu sou estudante de psicanálise clínica, justamente pra eu poder ajudar outras pessoas a se aceitar, né, da forma que eu me aceitei. Há cinco anos, Jennifer se queimou quando ateava fogo no lixo usando álcool. Passou mais de um mês na UTEI. O acidente levou sonhos e a autoestima dela. Foi na Sobreviva, a casa de apoio a famílias e vítimas de queimaduras em Anápolis, que ela conseguiu se enxergar melhor. Jennifer está em uma das várias fotos no imóvel. São mulheres sobreviventes e cheias de histórias de força e superação. Eu fiquei totalmente careca, o cabelo raspado, eu não tinha um cabelo, eu fiquei com o corpo todo queimado. Mas hoje eu sou uma mulher totalmente diferente, né, a ONG me ajudou isso. A Tatiane, fundadora da casa, também está em uma das fotos em destaque. E foi depois de passar por situações difíceis num tratamento de queimaduras que decidiu abrir a casa de apoio. Aos dois anos, a Tatiane foi vítima de um acidente doméstico. A mamadeira e a chupeta estavam sendo esterilizadas em uma água quente numa panela como essa, o que é muito comum na casa das pessoas. A Tatiane, muito pequena, quis pegar a chupeta e acabou derramando a água fervendo no corpo dela, atingindo 50%. Só 28 anos depois do acidente, quando ela já estava com 30, é que ela passou por cirurgias reparadoras. Foram 12 no total. O que é que eu percebi? Que muitas das pessoas que frequentavam o hospital de queimaduras local, sentiam muita dificuldade de ter hospedagem e apoio aqui dentro da cidade nesse sentido. Apoio assistencial para eles poderem permanecer aqui e se tratar. A casa tem dormitórios, comida e atendimento psicológico à disposição. Tudo de graça. Já recebeu em cinco anos de funcionamento cerca de 600 famílias. Os voluntários, muitos vítimas de acidentes, querem mais do que ajudar. Querem alertar sobre os riscos de ter álcool em casa. O mês de junho traz esse lembrete. O Gil Laranja, promovido pela Sociedade Brasileira de Queimaduras, quer chamar a atenção para o tema. Um milhão de pessoas queimam no mundo. No Brasil, nós temos a estatística de 150 mil pessoas. E esse dado intensificou diante da pandemia, que no caso foi de março de 2020 para cá.